Fala galera, eu sou Felipe Alves, você está no canal do Shuffle Home Studio e no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre Edifier R1000 4T e Yamaha HS5. Bora para o vídeo! Bom, no último vídeo a gente fez um unboxing e review dessa caixa da Edifier. Se você perdeu, clica no card que vai aparecer aqui em cima da tela para verificar o nosso vídeo, o que a gente falou sobre ela. E bom, a gente fez um comparativo hoje entre ela e a Yamaha usando também aqui uma tabela de frequência dos dois, qual frequência responde melhor para cada um, se tem algum pico ou falta de algum tipo de frequência. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Antes disso, quem tem uma caixa desse som, tem algum aparelho multimídia, a Edifier tem uma caixa muito boa, a gente só falou que ela não serve como monitor de referência por conta do equilíbrio do som, falta grave e alguns agudos e destaca algumas frequências médias. Então, existem softwares para PC já, que você consegue resolver isso, ele pelo menos vai equilibrar. Além do tamanho que vocês estão vendo, que já são diferentes, tanto do subwoofer, do tweeter, do tamanho das caixas, a gente vai falar mais algumas coisas técnicas para vocês. Além disso, óbvio que a comparação delas ainda não é tão justa, porque a Edifier, as duas caixas, estão por volta de R$ 600 a R$ 750, no mercado livre, na internet, nas lojas. E o monitor da Yamaha, a gente conta a partir de R$ 1.501, ou seja, para você ter um par de monitor da Yamaha, você vai gastar praticamente R$ 3.000. E aí, é uma coisa que é quase cinco vezes o valor do preço. Então, obviamente que são coisas diferentes, com preços diferentes, mas a ideia de comparar é que cada um sabe da sua condição financeira e vai saber o que é melhor para o seu home studio e para o seu espaço. Então, como o Felipe já falou, no último vídeo a gente fez um review da Edifier, só reforçando o que o Felipe falou. Gente, de maneira nenhuma, a Edifier é uma caixa ruim, ela é uma caixa muito boa porque ela se propõe a fazer. Então, é que ela não se propõe a ser um monitor de referência. Como eu mostrei no manual, a própria Edifier já considera ela como um monitor de multimídia, não um monitor de referência, é um monitor de multimídia. Provavelmente por conta do tamanho do falante e por outros motivos também. Mas, ou seja, não que a Edifier seja uma marca ruim, é uma marca muito pelo contrário. A gente vê que tem uma boa qualidade, uma boa construção. A gente sente que um plástico é bem parecido, a construção deles entre a Edifier e a Yamaha, ou seja, são produtos de qualidade. A questão é que esse modelo da Edifier, ele não se propôs a ser um monitor de referência, ou seja, por isso ele não é indicado para isso. Então, em comparação à Edifier com a Yamaha, a HS5, o Felipe já falou a principal diferença entre eles. O par da Edifier fica em torno dos 600 a 700 reais, o par da Yamaha fica em torno dos 3 mil a 4 mil reais. Ou seja, aí a gente já consegue saber a diferença que uma vai dar em relação à outra. Então, a Edifier tem 12 watts RMS de potência e a Yamaha tem 70 watts RMS cada uma. Lembrando que a Edifier, aquela lá é o ativo e essa aqui é passiva, ou seja, aquela lá tem a potência e alimenta essa. E no caso da Yamaha, as duas já são ativas. Então, as duas, elas mesmo se alimentam. Então, quando a gente vê no gráfico de resposta e tal, vê o quanto elas abrangem, o espectro que elas abrangem, a Edifier começa a ter a geração a partir de 75 Hz e vai até os 18 mil kHz. Então, lembrando, a gente escuta dos 20 Hz aos 20 mil kHz. E só para a gente ter uma noção, o grave do bumbo, ele vira em torno dos 50 Hz. Então, a gente vai perder esse impacto, né? Aquele som mais grave que a gente mais sente do que ouve é em torno desse, de 20 ao 50. E o som mesmo, assim, o maior ressonância do bumbo é por volta dos 50 Hz. Ou seja, a gente for ver isso na bateria ou no baixo, e para quem ainda faz trabalho, em vez de ter um instrumento que trabalha com bit, a Edifier vai deixar a desejar nesse quesito, porque ela não vai te entregar esse grave que você tanto quer. Já a Yamaha, ela já começa nos 54 Hz e vai até 30 mil Hz. Daí você fala, pô, mas se a gente escuta até 20 mil, por que eles fazem até 30 mil Hz, né? Porque existem os harmônicos. Então, a gente vai ouvindo as oitavas de baixo dos harmônicos de cima. Não sei se deu para entender, mas, por exemplo, tem os 30 mil Hz que a gente não escuta, mas a gente está escutando os harmônicos nas oitavas inferiores dele. E isso daí dá diferença, gente. Existe caixa no mercado que vai até 40, 50 mil Hz nos montões de referência. Então, um falante de 4 polegadas e um falante de 5 polegadas. E praticamente isso. Então, agora eu vou jogar aqui na tela para vocês o gráfico delas. Então, aqui a partir dos 75 Hz, né? Que ela começa a gerar o som, né? Que ela vai responder. E aí, aqui por volta dos 150, mais ou menos, ela tem uma queda de 5 decibéis. Ela se mantém mais ou menos flat até os 500 Hz. Aí começa... Então, aqui no 1K ela tem um pico. Aí, depois ela tem uma queda. E aí, no 5K e no 7, mais ou menos, ela tem outros picos. Então, é o que a gente falou, né? No vídeo anterior, na hora que a gente ouviu ela, a gente sentiu uma falta do grave, por conta que ela só começa nos 75 Hz. E o médio, então, esse pico no 1K aqui. E esse daqui no... Esse médio agudo nos 5 e 7. Então, a gente sentiu essa sobra. A gente já deu para sentir de ouvidos, né? Mesmo antes de eu ver o gráfico. Já a Yamaha, a gente vê que ela começa aqui nos 54, né? Então, um pouquinho antes dos 100 aqui. E ela se mantém bem flat. Ela tem menos de 3 decibéis para cima ou para baixo, né? A margem de erro da Yamaha é de 3 decibéis, mais ou menos. Então, a gente vê que ela se mantém mais flat, com um pequeno pico no médio aqui no 1K. E aí, aqui por volta dos 7K, ela tem um corte nos médios. E nos 12K, ela vai ter um agudinho assim. Então, no gráfico, eles já mostram que a Yamaha, ela já é mais flat, né? Ela já é um monitor de referência. Ela é um monitor de referência de entrada. Um outro diferencial bastante importante entre o Edifier e o Yamaha é na hora que a gente olha atrás dos monitores. Então, de novo, o Edifier, ele não é um monitor de referência. Ele é um monitor multimídia. E a hora que a gente olha atrás dele, fica bem claro isso. Primeiro, porque está escrito, então, R1000T4 Multimídia Speakers. Ou seja, não está escrito um monitor de referência ou sei lá o que, né? Estúdio Monitor. Ele é um monitor de multimídia. Ele é para você conectar num rádio, numa TV, num celular e ouvir melhor a sua qualidade. E nele, a gente vai ter atrás um controle de volume, um controle de baixo e as entradas, né? Tipo, o PC auxiliar e o on-off. Ele não oferece praticamente nenhuma regulagem, né? Tirando esse baixo, como eu já disse no review. Mas ele não especifica em que frequência esse baixo vai atuar. Se é 60, 100, 120 Hz. Esse boost, ele não fala para a gente em que Hz a gente está dando esse boost, né? Então, ele não tem o controle, o Ctrl 1, né? Que muitos monitores de referência vai ter. Então, vamos entrar agora aqui no da Yamaha. Então, a hora que a gente entra aqui atrás da Yamaha, a gente vê, né, então, o Power Speak System, o modelo HS5, né? E aí, a gente vê aqui, né, que tem o level, né? Que é o volume, igual o do... igual a Deadfire. E aí, a gente tem dois tipos de input, né? Não é RSA, já é o input, ele pode ser P10 ou XLR. E aí, tem aqui, o room control. Então, esse room, ele a gente consegue atuar, fazer um corte nos graves de menos 2 ou menos 4 decibéis a partir dos 500 Hz. Para que serve isso? Porque se você tem um room studio pequeno e você não consegue deixar o monitor exatamente a 1 metro e meio de distância da parede, vai gerar um acúmulo de graves. Então, você vem nesse room control, né? E você consegue cortar os graves e deixar a sua sala mais equilibrada para esse monitor de referência. E a mesma coisa, ele tem um high trim, onde você consegue cortar ou adicionar frequências médicas e agudas, né? Nos 2000 Hz. Então, ele consegue cortar ou adicionar 2 decibéis. E isso aqui dá uma grande diferença, gente, porque a gente já vê que já é um monitor feito para home studio, então, que ele já pensa nas frequências certas. Então, esse é um grande diferencial. E por que a gente está fazendo, na verdade, esse comparativo? Não que a gente queira falar que a Edifier é ruim, não é muito pelo contrário, mas é que muita gente recomenda a Edifier, esses alto-falantes da Edifier, para a produção, para a home studio. E eles não são feitos para isso, eles... Você acredita que muita gente consiga tirar bom som com isso, bom resultado com isso, porque o monitor de referência, ele é uma peça do seu estúdio, a principal peça é o seu ouvido, na verdade. Então, você consegue tirar bons resultados, mas ele não é mais indicado. Então, como o Felipe falou, um parzinho desse vai de 600 a 700 reais. Cara, eu não gastaria 600 a 700 reais nesses alto-falantes para usar no meu estúdio. Eu pegaria esse dinheiro e compraria um microfone. A gente consegue pegar um Behringer. Em vez de ter um BM-800 e um Edifier, eu não teria um Edifier, não teria um BM-800 e eu pegaria um microfone Behringer, sei lá, por exemplo, o B1 ou o C1 que está nessa faixa. Ou seja, que daí a gente já começa a pegar as linhas de entrada de equipamentos específicos para a home studio. Então, a gente pega o BM-800, um Edifier, ou um fone, por exemplo, o fone aquele AKG-414, que é o pequenininho. São equipamentos de qualidade, mas são equipamentos que não são feitos para a produção, não são feitos para o áudio. Eles não vão te dar a qualidade que um home studio precisa, que um estúdio de qualidade precisa. Ou seja, é melhor você não gastar esse dinheiro e ter menos coisas boas do que um indicado que não é o indicado, o mais indicado para o seu home studio. Então, em vez de você gastar R$600 com o Edifier e R$300 com o BM-800, em vez de você pegar uma interface da Arcano, sei lá, pega uma interface da Behringer, um microfone da Behringer, e aí você vai para um microfone... Eu sempre indico, se você não tem dinheiro para investir num monitor de referência, não tem problema. Vá, pega fones de referência. Então, você vai achar uns fones de referência bons na faixa dos R$600 a R$1.500. Ou seja, com R$600, você pega um fone de referência. O Felipe é um que falou do Audio-Tecna 20MX. M20X. M20X. Então, ele está falando que é por falta dessa faixa, que é o mesmo valor do Edifier, só que ele já é um produto destinado a home studio. Ou seja, ele já vai te entregar uma coisa que você vai utilizar, sabe? Não que o Edifier seja ruim novamente. Ele é muito bom, mas porque ele se propõe a fazer, que é ser um alto-falante de multimídia, não alto-falante para a home studio. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso comparativo. Então, no último vídeo, o Felipe já deixou aqui o card. A gente fez o unboxing e o review dela. É uma excelente caixa, mas é uma indicação minha, Matheus Leite. Não sei nem se eu posso falar pelo Felipe, mas estou falando pelo Matheus Leite. Eu não indico essa caixa para um home studio. Eu indico você investir esse dinheiro no equipamento de home studio. Seja um microfone, seja juntar esse dinheiro com um outro que vai comprar uma interface melhor. Ou seja, comprar um fone de ouvido já destinado a esse mercado. Então é isso. Até a próxima. Abraços!